Bom dia! Bom dia! Se demorar um pouquinho eu não pegava! Do nada mano! Quem é essa aí? Acordei do nada, tem menina na minha cama! Juninha! Não só ajuda não! Juninha! Mano que estranho! Tá todo mundo dando uma mensagem no grupo aqui! Cadê a Júlia? Eu não sei também! Olhei pro lado assim meio que piscando meio torto! Aí! Deixa eu explicar! Ontem mano! Tava aqui do celular sem querer eu deslizir meu dedo mano! Houve um barulho de noite aí! Não foi você não né! Mano! Posso ser sincero? É! Foi! Não sei! Mano! O barulho é assim ó! Você? Aí já não sou eu! Não! Pera aí! Foi você que deslizou o dedo! Não! Não! Mas o que foi eu! Foi! Plac! 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 Ah! Foi assim? Foi! O meu é Plac! O senhor foi Plac! Mas a pessoa que tava levando Plac! Aí dá a senhora! E aí? Vai assumir seu B.O. E aí Júlia? Já aparece! Ah! Vocês são! Nossa senhora! Esse vídeo vai dar bom no meu canal véi! Tô louco! 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 Passando mais um vídeo aí pro canal! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tiô! Tô louco! 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 Aí vai dar uma comida de rabo já! Não! É que ele saiu mais quando ele voltar... Esse daqui eu já vou bater! Quebrar logo! Vai lá! Já vai lá logo! Esse daqui eu vou ameaçar... Eu ameaço mesmo! Esse daqui ó! Tá na merda viu! Sabe o que ele fez? Correio! Correio! SAI lá fora cadê o Correio? E aí, parceiro? Eu só estou estando vivo, pode fazer qualquer coisa, meu filho. Ah, chiclete. Eu estou comendo, eu estou comendo. Olha aí, irmão. Onde é essa? Vem cá. Tem como você ir lá no quarto do seu... Abandonou o público que tinha, agora só quer usar o rapado. Quem? 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 KM, olha lá. E aí, KM? Ô, o seu público quer curtir, mas deixa nós aí. Você está querendo roubar o hype dos outros, papai? Paga, velho. É melhor você pagar, que é mais bonito. Ô, KM, você tem que pagar. É melhor você pagar. Você tem que pagar, viado. Ô, vem. Ó, deixa eu falar. Eu sei que os caras têm que gravar, agora ficar roubando o hype é foda. Nós vai chamar a cabadriana. Tá ligado, meu pai? É melhor você pagar, entendeu? Fazer bonito. Ô, KM, nós vai te dar o camar e chamar a cabadriana pra você sair aí na rua. A cabadriana vai te pagar. A cabadriana vai te dar um cacete, olha o valor. Olha isso, rapaz. O que já bateu aí atrás dele? A rota? A rota. Ó, a rota tá tarde. A rota, velho. Hoje tinha cinco viaturas aí. Eu falei pra você. O cara do carro vermelho que fica dando arrancada. Nós quer ver ele? Falou assim. Falei, um pouco de arraixa. Tchau, velho. Vai embora. Dá um abraço. Por que você vai embora, velho? Vamos lá conversar. Vamos lá conversar. Ô, Darlan. Esse cara vai pegar um aqui na real aí sim, meu irmão. Ele falou que você que mandou ele ir. Pra onde? Lá pra São Paulo. Não, ele falou que você mandou. Larissa, vem aqui. Faça a mão. Eu não sei que ele fez assim com seu pobre. O que que ele falou lá no quarto? Eu falei que o Darlan falou que ele podia ir pra comer. e eu falei que você não vai, porque você pode ficar doido. Onde está a chave do gordinho? Oh, você está vendo o que a gente está fazendo a entrevista? Alô, que é esse? Ai, você liberou a chave do gordinho? Ah, eu vou dar nenhuma chave pra ele, não. Não pode liberar o castigo. Dei uma moralzinha ontem. Estava querendo ficar até cinco horas mais acordado. Aí hoje, que horas você tem que acordar? Sete da manhã. Olha o olho dele, olha o olho dele. Ficando roxo. Não, é sério. Dez horas, que horas você acordou hoje? Passou no zumbi. Onze? 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 E dez. Onze? E dez. Onze? Não foi. Não foi onze e dez. Mais onze e meia. Foi onze e meia, Paty. E o Diego? E o Diego? O Diego esse dia acordou um e meia da tarde, eu fui falar com ele, ele ficou bravo ainda. Ficou bravo? É dia de descanso. É domingo. É domingo. Ô, domingo. Pra você ver, vem cá, Jessica, agora você tem que participar disso. Domingo é dia de descanso, você tem que ter que participar disso. Não, calma aí. Não, não, não. Mas teve uma mensagem no grupo que nós íamos acordar cedo porque era aniversário da Jessica. Ou seja, ele pouco acabou com esse aniversário. Não, mas que hora que é? Quando eu brilhei, ia ficar acordando ele. Não, eu ia mancadar. E o Cleiton mandou no grupo avisando. Que hora que eu mandei o aniversário? No dia anterior. Eu não vi o grupo. Depois nós vamos procurar e vamos mostrar esse vídeo aqui. E o Madruga, e o Madruga. Tá acordando aqui, ó. Já dá logo uns pau nele pra ele ficar de pé. O Madruga... Primeiro que eu fui, primeiro acordava. Mentira, foi o último. É, 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 mentiroso. Não, ele acordou e ele não conseguia... Não. Ele, a mulher dele, meu Deus do céu, parecia que tava um pedro. Vou nem falar o que ele tava fazendo pra ele não apanhar da mulher. Senão ele vai levar uma surra. Viado, eu não sei... Na verdade, viado, eu não sei o que que a tia colocou nesse almoço. Não, não é a tia daqui. Porque, mano, eu como essa marmita, viado, só que eu tô tão lesado, viado, que parece que tinha um balançonífero nisso aqui, viado. Tô com sono, viado. É, 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 coloca... Ó, isso, isso... A boca que você já tá no castigo. Isso daí é golpe, sabe? Esse cara aí, de manhã ele acordou e não... De manhã não, né? Primeiro, antes de mais, eu só queria agradecer ao pessoal que tava lá na cena lá, ó, por ter mandado uma blusa. E pelo Vini ter mandado aqui, que eu não vou te rouber. Não, não vou te rouber. A Carol... Ah, ok. Eu vou roubar o quê? Galera, ó, ele pegou um kit meu e sumiu. Eu vou roubar umas coisas dele. Não, viado, não foi assim. Eu vou roubar. Ah, não, tá pago, porque eu ganhei uma camisa da Funk Mafia e o Vini roubou no quarto... Não, apareceu lá, tá no meu quarto, é meu, é meu. Vem aqui, vem aqui, que a pessoa, ó, ele falou que a camiseta era dele, por isso que ele pegou, uma camiseta da Funk Mafia, que eu pedi pra você guardar, laranja, montanha, lembra? Ah, não, eu fiz negócio com aquela blusa lá. Você me deu pra ele, Jesse? Ó, vamos parabenizar aqui o Madruga, né, quem assinou lá no YouTube lá. Ah, caralho, só agora do que eu faço. Ele bateu ontem, ele bateu uns 500 mil lá no YouTube, não foi, não foi, mamãe? Não, você, mano, eu tava aqui no dia que eu botei quentes. Ô gente, vamos falar a verdade. Não, tava aqui, não? Tava, não. Tava não, não tava. Olha no vídeo do Felipe. Não tava, Madruga, não tava. Ó, vamos falar a verdade, a gente não lembrava, o Vini entrou hoje, por isso que eu... É, só eu metei o logo. Mas, mas estamos juntos, muito obrigado. Valeu a intenção, né, papai? Valeu a intenção. Você vai me parabenizar? Eu bati 13.800 também. Deixa eu falar com você agora. Você vai me ajudar a pegar a minha placa ou não? Eu acho que, pô. Você passou o acesso pra me resolver essas coisas? Eu passei, você que não faz. Pai. Quando é eu, você tem preguiça. O foco é você. Quando é ele. Fala sobre a festa. Não vai mais. Não, não, Vini. Grava aqui o foco. Não vai mais, não vai. Eu só tô indo, ó. Eu só tô indo pra pagar a Paula, viu, Paula? Tá escurinho, escurinho, escurinho. Calma aí, calma aí. Olha, eu tô no saco, pô. Vambora, vambora. Oh, my God. Então é isso. Agora vamos atentar o japa. Deixa eu dar parabéns também? Parabéns. Eu bati 13 mil. Parabéns, irmão. Coloca a mão ali. Mão do Madruga. Coloca a mão ali, grande. Cadê a namorada? Cadê a namorada? Você que vai chupar. Ó, vou trazer a menina ali pra você dar um beijo. Ô, louco. Ô, louco, nada. Ô, louco. Cadê ela? Cláudia, eu disse. Camille. Camille. Cadê ela? Ó, mostra, velho. Ó, mostra dando ideia. Não, nessa aqui, não. Cadê? Chama a menina lá que ele fica pegando. E aí, vamos puxar. Vamos puxar um salada ali, saí. Salada ali, não vai passar ou não? Vamos lá. Vai dar eu. Papai hype. Ô, Menor, não é assim que se senta. Ó, para ali pro Menor. Não é assim, parceiro. Já passa a ferrinha. Vai, vamos lá. Vamos ver se ela é bom mesmo? Vamos ver se ela é bom? Dá um cheiro no congote dela. Se ela arrepiar, você é foda. Vai lá. De novo, de novo, de novo. De novo. De novo, velho. O cheiro vai ser engraçado, hein, mano? Ah, vem assim. Parece que tá cheirando o pé dela, sei lá. Tem que cheirar com jeitinho, parceiro. Então mostra pra lá, então. Não, vou chamar o Mosty. O Mosty vai fazer. Você tem que cheirar já. Ô, Mosty. Tua missão, chega aí. Chega aí, Mosty. É sério, chega aí. Eu quero ver. Ô, Mosty. O mascote já perdeu. Agora você tem que ganhar. Você vai chegar na Stephanie aqui e vai dar um cheiro no congote dela pra ela arrepiar. Consegue? Consegue, Mosty? Vai lá. Vai lá. Tem que deixar ela arrepiadinha. É só cheiro ou... É o que você quiser, é o que você quiser. O que você que manda, você que manda, amor. O que você que manda, amor. Eita, Morte. Calma. Eita, calma. Eita, calma. Eita, vai beijar, é? Um beijinho, Morte. Um beijinho, Morte. É o trabalho completo, Morte. Um beijinho. Um beijinho, Morte. Um beijinho, Morte. Beija, beija. Vamos, vamos. Beija. Vai, Morte. Beija. Beija. Que beijinho vai ser grafo, hein? Beijo. Acalmou, chegou. Acalmou. Acalmou, acalmou. Acalmou. Cadê a menina? Eu quero ver a namorada do Jafa, papai. Eu? É. Eu não sei beijar. Eu quero ver a minha ex, nunca vai beijar. É, sabe, vem agora. Não, sabe beijar não, sai fora. Sai fora, Jéssica. O que que você achou do cheiro do Morte? O que que você achou? Foi bom, mas podia melhorar. Ele falou assim pra mim, que... Ele não, me falaram que ele tem um dos melhores beijos aqui da casa. É? Sério. Como você sabe? A Tainá que falou. Será que falou? Falou. Vamos ver se é boa mesmo? Vou contar um desafio pra ela, né? Tem que dar um desafio pra ela. Ó, o Morte tá lá, aceitado com as meninas lá. Você vai chegar, aceitar no colo do Morte, dar um beijo nele e sair andando e falar nada. Onde ele tá? Eita. Eita Morte. A menina tá com... a menina tá falando de arregalada. Ela pensa, o que é isso, mano? Olha o bote que tá acolhado. Olha o bote que tá acolhendo. Ela tá ligando. A menina tá... a menina tá sendo arregalada. Ô, Morte, você esperava isso aí? Não, não. Calma aí. Você está galinhão, hein? Você está galinhão, hein, Morte? Morte, o que foi isso, Morte? Pelo amor de Deus. Isso é do nada. Ô, KM. O Morte está dando em você aqui. Está ganhando bem se esperar. O Morte? O Morte, a menina sentou no colo dele, beijou ele, as outras caiu no tapa. Morte é nóia, Vinicolo. Morte é nóia, irmão. Você sabe. Nóia, não. Então, você que é nóia. Você é pilantra. Você que compra ele. Ô, mãe, vai ficar me gravando assim toda hora? Ô, ô, você me bateu. Você me bateu. Você está me gravando, você está me gravando. Coloca no canal na descrição para me bater 20 mil. Fala aí do seu canal, fala aí. Galera, se inscreve no meu canal para me bater 20 mil. Fala aí. Para me bater 20 mil. Eu vou descolorir meu cabelo, certo? Para de roubar conteúdo dos outros. Qual conteúdo? Do KM? É o único conteúdo que eu não quero roubar. Vamos entrevistar. Estamos entrevistando a Maria Braga. Não vou encerrar esse vídeo aqui e vou abrir outro para o outro canal. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Fechou? Se inscreva no canal. Deixe o like. Comenta aí o que você achou. O canal vai estar aí no link para você se inscrever. Primeiro link da descrição. Está o meu canal e da minha mina, Lari. Devine Lari. Quer ver já ela se inscrevendo. Quando bater mil likes, eu vou soltar... Oh, mil likes, ó. Mil inscritos. Eu vou soltar o primeiro vídeo lá. Fechou, galera? É nóis que tamo junto. Segundo link. Canal do mascote. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.